Teve uma cena que a gente gravou recentemente em que o menino, né, o ator ali conseguiu fazer com que a menina se perdesse. A gente viu o olho dela se perdendo na hora de um beijo. Ele girou a ela beijando, ele girou. Não foi uma coisa que a gente falou pra ele fazer. Rolou. Foi natural. E ela se apaixonou naquele momento. Exato. E por isso ficou muito bom, assim. Porque foi deles, né, não foi algo que a gente trouxe. Então, na hora de gravar a cena, enquanto a gente tá fazendo ali, passando, né, fazendo as falas, gravando aqueles incertezinhos, então gravando a menina abrindo a porta, gravando eles andando na rua, enquanto a gente tá fazendo isso, vamos lá, tudo certinho, atuação. A partir do momento que começa a cena de sexo, a gente simplesmente fala, ó, a partir daqui, e a gente fala isso todas as vezes. Se virem. A partir daqui, a gente se vira com as câmeras, fazem o que vocês quiserem. Porque eu acho que é o único jeito de conseguir chegar mais próximo disso, assim. Acho que é um jeito de conseguir, talvez, chegar um pouquinho mais perto da realidade, sabe? E aí Legenda Adriana Zanotto